Everson, falávamos nós no primeiro bloco sobre a E-Tese e mencioná-se alguns cursos e tal, agora eu queria aprofundar em relação a esses cursos, até para o telespectador que está nos assistindo, ter uma base e até oportunizar para ele essa informação importante que é uma escola de técnicas de segurança em Joinville. Qual é a base hoje da E-Tese? Olha, a base para você iniciar na segurança privada é para o curso de formação de vigilante. Ele tem uma carga horária de 200 horas, a gente faz em 20 dias de curso e o que ele vai ter? Ele vai ter 17 matérias que vão estar distribuídas entre área teórica e prática. Ele vai ter armamento de tiro, defesa pessoal, indução física, manusear alguns equipamentos nonletais como a tonfa e combate a incêndio. Então, essa grade distribuída em 200 horas que vai capacitar esse aluno a se formar um vigilante. Ele vai poder atuar nas escolas, na indústria, fazendo eventos de pequeno porte, ainda pode ser feito com a formação de vigilante. Ele pode também trabalhar dentro de bancos. Então, a base da formação é essa, do vigilante patrimonial. Ele vai trabalhar num banco, mas não vai mexer com dinheiro. Não, ele é o vigilante. Você vai encontrar lá o que vai estar cuidando dele. É o que vai estar com o controlezinho da porta. Aí, ele está com o controle, mas não é ele que barra, então isso não é uma polêmica. Ele fica com o controle, mas não é ele que barra. É o equipamento. Aquele controle lá que normalmente você vê na mão dele é para chamar a atenção. Esse equipamento é uma porcaria, né? Olha, é necessário. É um mal necessário, sabe? Eu não vou entrar nessa polêmica, mas só para relatar, esses dias eu fui entrar no banco, não tinha absolutamente nada no bolso e a porta travou. Aí, a gente culpa o vigilante, mas a culpa não é dele, é do técnico que programou mal. Eu já nem mais brigo com ninguém, eu volto e digo, não tem nada. Aí, ele abre para mim. Mas, infelizmente, é o equipamento, às vezes, por falta de manutenção, alguma coisa que aconteceu. Então, a gente acaba culpando o profissional que está vindo. Mas uma coisa tem que ser ressalvada. Esses profissionais estão muito bem treinados, porque por N vezes, eu já vi acontecendo, já aconteceu comigo, nenhum dos profissionais da área da vigilância se exaltaram, brigaram, ofenderam. Muito pelo contrário, eles recebem, tentam explicar com a maior naturalidade possível o que está acontecendo, pedem com gentileza que tirem as coisas de bolsa, de bolsos e tudo mais. É muito bom o trabalho que esses vigilantes vêm fazendo. Hoje, a gente trabalha dentro da ITESI, nós temos uma sala de aula que é um mini banco montado lá dentro, com parte giratória, com toda a estrutura que fosse um banco. Então, a gente já treina esse profissional para atuar como se estivesse atuando dentro de um banco, sabe? Então, a busca nossa é deixar esse profissional mais próximo da realidade que ele vai encontrar no dia a dia. Ele já tem essa empatia, então? É necessário. Ele tem que sair realmente da escola já com o máximo de preparo possível. Então, tá. Nós temos 20 dias de curso, mais ou menos 10 horas por dia, que aí dá 200 horas, né? Isso, é 10 horas. Ele tem algum estágio que ele tem que fazer? Ele faz lá dentro da escola, como eu te falei, esse estágio no banco, um trabalho dentro da... como se fosse uma agência bancária, e também como fazer ronda, como fazer averiguações. Sim, mas isso são as aulas práticas. Isso. Os treinamentos práticos, né? Os treinamentos práticos, isso. Então, ele vai ter um... Dentro desses 20 dias, ele passa por várias. Tem que passar por várias etapas ali. Não só aprendendo, mas executando, né, na prática todo esse trabalho. Ok. Então, o cidadão, ele sai formado como vigilante. Sai realmente apto a atuar como vigilante. E depois, qual é o próximo passo? Se eu quiser... Ah, eu quero... Tô galgando na minha carreira. Eu quero subir, quero crescer mais um degrau e tal. E a gente sabe que informação, quanto mais, melhor. Qual é o próximo passo lá dentro da E-Tese? Olha, a gente tem... Depois da formação, a gente oferece curso de extensões. As extensões, elas são 50 horas-aulas. Qual que é uma das extensões que for fazer? Por quê? Pra deixar esse vigilante apto a atuar numa função específica. Por exemplo, uma das extensões, transporte de valores. A gente vê aí na nossa estrada, coletando aí nos bancos, nos supermercados, aqueles carros fortes que a gente chama. Aquele efeito de transporte de valores. Então, esse vigilante vai fazer 50 horas de aperfeiçoamento pra trabalhar especificamente com esse transporte. Lá, ele vai aprender a atirar com aquela 12 que você vê eles portando e a pistola 380. Então, ele já tá um passo acima do vigilante patrimonial. E são as 50 horas de aula. E a gente tem outro curso também, que é o escolta armada. Hoje, todo ônibus que você encontra em excursão, é uma carga um pouco mais valiosa, vai ter esse carro da escolta. Também as 50 horas, ele vai também estar manuseando a espingarda calibre 12 e a pistola calibre 380. Então, por que essa mudança do armamento? Porque ele tá mais exposto, porque ele tá com um risco um pouco maior, se colocou um equipamento um pouco melhor do que o próprio revólver. Que tem um poder de fogo, de retenção um pouco maior. Então, esse vigilante sai um pouco mais preparado lá, e tá, digamos, um passo à frente do patrimonial. E a gente tem aquele que... E tem outras coisas também que se diferem, que acredito eu que deva ser a questão de táticas e técnicas pra se esconder num fogo cruzado, pra contra-atacar na hora certa. A gente tem isso, a gente chama de maleabilidade lá dentro dos cursos. O que é essa maleabilidade? Ele vai aprender a sair dentro de um veículo que está sendo alvejado, a procurar um abrigo. E a gente usa esse tipo de método utilizando o paintball, que a gente usa. A gente tem ali um instrutor que nos auxilia, ele e mais os auxiliares dele, pra que a gente faça um fogo cruzado, realmente, com o paintball, colocando uma realidade. A gente usa fogos de artifício, a gente usa algumas bombinhas. Então, se for avaliar, ele fica com uma realidade quase real ao exercício. E esse cidadão, ele vai estar realmente saindo de lá com essa maleabilidade pronto pra agir no caso de um ataque e de um sinistro. Uma tentativa de roubo aí nas estradas que a gente tem aí. E longe das grandes capitais aqui que a gente está, a gente tem muito mato aqui. Então, o que acontece? A gente também faz um treinamento voltado a esse vigilante e conseguir se deslocar dentro de uma mato. Pra ele poder manter a vida dele. Então, questão de sobrevivência na mato. Sobrevivência, precisa ter. Quem não serviu o quartel, como você falou, a gente não tem uma visão, muitas vezes. A gente que já vem da área militar tem uma visão de como fazer, como deslocar, como ficar até escondido pra não ser alvejado. Então, a gente também passa pra eles essa situação. A gente tem muita serra, a gente tem muita área nativa aqui. Então, o que acontece? Esse é colocado um treinamento específico pra que ele consiga sobreviver em caso que ele tenha que se evadir pra um local de mata fechada aí. Eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, mas eu vou pra um breve intervalo cultural. que eu acho que a resposta é um pouco mais cumprida, que é sobre esse curso de aperfeiçoamento. Nós falamos até agora de formação, de extensão, e agora tem um curso novo aí que é bem envolvente, que é bem completo, digamos assim. E aí tu vai falar pra nós sobre esse novo curso de aperfeiçoamento. E aonde que os profissionais podem ser inseridos nesse mercado de trabalho. você não pode perder. É um instante só. Vamos pra um breve intervalo cultural.